aqui tem uma 2015 com 7 mil milhas Colorado na Chevrolet Z71 Off-Road quer dizer que embaixo dela tem umas placas de ferro que você pode sair nas trilhas e não sei o que olha as rodas dela caramba né cara rodas muito boas cara disco na frente e disco atrás cara veja lá demais cara olha a cama dela como é que é sozinho é pintada quer dizer não vai arranhar pintura do carro amarelo vem com essa pintura aqui cara não é plástico nem nada é uma pintura boa mesmo roda de reserva para embaixo aqui tá o hit legal cara que você coloca as luzes né do trailer bacana cara eu gosto da cor amarela aí cara 2015 com 7.000 carro novinho da Silva cara olha aí muito bonita e vamos ver aqui dentro aqui olha aí os bancos o banco de couro e tecido cara eu gostei cara o carro pessoal que gosta de pegar troca esse vídeo para vocês falou e lá e aí e aí e aí e aí e aí o rosto em volta no rádio aqui tem on-star só aperta aquele botãozinho ali e aí vamos ver o que acontece se chama operadora vamos ver se chama operadora daqui o rosto em casa de um acidente alguma coisa automaticamente ele chama o on-star e já chamou o que seja ajuda médica ambulância tudo isso aí todos os controles estão aqui no volante do rádio não sei o que mais quatro por quatro tá aqui embaixo aqui luzes carro automático cara o que é isso aqui ó as luzes lá para trás para fora e eu descendo a uma uma grade na rua né muito assim você pega e aperta aquele botão lá e a transmissão vai segurando o carro se você tá puxando um trailer aperta aquele botão lá isso aí cara olha tem aquecimento nos bancos também muito maneiro ficar legal mas é um pouco pequeno para mim seria pequeno eu gosto de carro mais mais grande mais amplio mas tá bonito cara eu vou ver aqui dá uma olhada onde eu consigo encontrar aqui é aqui é falar v6 vvt direct injection novinho da silva cara que é o fluido do radiador cor rosa olha o óleo é 5 30 carro muito lindo cara o carro é muito legal pra caramba vocês que gostam disso daí tô mostrando pra vocês fiquem com deus dá um positivo aí estão gostando dos vídeos pessoal e se inscrevam no canal querem compartilhar os vídeos também pode compartilhar sem problema nenhum estamos aqui para servir vocês olha aí carrasco pessoal fiquem com deus a gente se vê na próxima tchau tchau